Imagina o sujeito que perdeu o pai, que perdeu a mãe, que perdeu o irmão, está ouvindo o presidente da república falar até quando vai ficar chorando? Quer dizer, ele quer encurtar o luto das pessoas? É de uma hostilidade, de uma insensibilidade, de uma falta de empatia assustadoras, e desoladoras num certo sentido, porque é o presidente da república, então ele tem um poder decisório sobre os rumos do combate à pandemia, mas na verdade ele usa esse poder para sabotar o combate à pandemia. Então aqui a gente precisa falar o português bem claro. Essa declaração vai entrar aí para o repertório já bastante elástico do Jair Bolsonaro, que eu espero que seja devidamente explorado pelos seus rivais em 2022. obviamente vai ter rival com o telhado de vidro, vai ter rival com todos os seus problemas, eu espero que surjam alternativas, mas que se coloque isso no debate eleitoral também. Só que também o Brasil não deveria esperar até lá para reagir a esse tipo de insulto, porque é um insulto com as vítimas, é um insulto com os familiares das vítimas, não tem nuance no discurso do Bolsonaro, ele simplesmente aposta num binarismo, é abrir tudo ou fechar tudo, é enfrentar de peito aberto, senão você é frouxo, senão você é maricas. E qual é o sentido disso, das pessoas se exporem à morte? Isso é um ato de coragem, se expor à morte sem precisar se expor à morte? É um ato de coragem morrer assim, sabendo que você corre o risco de morrer e que você pode preservar a sua vida com algumas restrições individuais? Então, o que o presidente e a sua CLAC, aquele pessoal ali combinado para aplaudi-lo e para avaiar os seus adversários, fazem? Eles dão um incentivo contrário ao uso de máscara, de álcool gel, da própria vacina, ao distanciamento social, etc. Então, exercem uma influência negativa sobre o comportamento da população. Aí, a população é influenciada por esse discurso, em parte, obviamente, mas também por irresponsabilidades individuais e, em parte, por circunstâncias inevitáveis. Tudo isso tem aí a sua parcela. A gente aqui aponta todos os elementos. Ela vai lá, se expõe à morte e sobrecarrega o sistema de saúde de cada região. Uma vez que o sistema de saúde está sobrecarregado, os governantes que não querem deixar a própria população morrer na fila dos hospitais, eles impõem medidas restritivas. E é desagradável para um governante impor medidas restritivas, porque isso gera também uma reação. Não é popular sair fechando estabelecimentos. Ainda que se queira polarizar com o presidente da república, por questões eleitorais, etc., há uma grande reação, um grande repúdio. O sujeito está ali pensando no seu lucro do mês, na sua capacidade de sustentar a sua família, e está encontrando obstáculos. Então, uma vez que se impõem essas medidas, vem o presidente da república e ataca os governantes que fazem isso. Então, ele estimula, vou repetir o ciclo, ele estimula a população a se expor, isso gera uma sobrecarga no sistema de saúde, vem as medidas restritivas, ele ataca as medidas restritivas. Quer dizer, se isso não é uma sabotagem do combate à pandemia, resta saber o que é, porque, além disso, ainda houve o atraso federal na vacinação. Então, a gente tem até um outro vídeo aí, né, produção? Quando puder soltar, vocês me avisem. Mas o Jair Bolsonaro, ele falou que tem idiota que pede compra da vacina só se for na casa da tua mãe. Ele respondeu a essas pessoas que pedem isso para ele. Que ele falou que vê nas redes sociais, na imprensa, etc. Então, ele fez essa resposta aí. Só se for na casa da tua mãe e completou. Não tem, se referindo à vacina, para vender no mundo. Vou repetir. Não tem, se referindo à vacina, para vender no mundo. Esse é o mesmo presidente que, no mesmo dia, deu a seguinte declaração. Por que o Pazuello, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, assinou ontem o contrato com a Pfizer? Ele se questionou e, logo em seguida, foi respondendo, mas eu faço um parêntese antes. Só essa primeira pergunta já contém uma premissa falsa, uma mentira. O Pazuello não assinou o contrato com a Pfizer. Ele anunciou que decidiu fechar um acordo. A Pfizer, pelo menos até amanhã de hoje, não tinha recebido essa decisão oficialmente do governo Bolsonaro. Mas aí a gente vai acompanhar o noticiário para ver como caminha esse acerto, que tem sete meses de atraso. Depois eu falo disso. O presidente continua, já que o Congresso falou que pode comprar essa vacina, o Pazuello ontem assinou o contrato para comprar no mês que vem. Eu não sei a quantidade, mas vai chegar já a uns milhões aqui no Brasil. Fecho aspas. Eu vou repetir então. O Jair Bolsonaro disse que não tem vacina para vender no mundo. E esse mesmo presidente disse, o Pazuello assinou o contrato para comprar no mês que vem, não sei a quantidade, mas vai chegar já a uns milhões aqui no Brasil. Vai chegar a milhões. palavras do presidente que disse que não tinha. Então, quer dizer, as pessoas estão nas redes sociais, muitas delas pedindo interdição do presidente da República, porque o discurso dele é esquizofrênico. É gravíssimo esse tipo de comportamento a que a gente está assistindo. A Pfizer fez uma proposta formal para o governo brasileiro em agosto. O governo não respondeu. Não é que contestou imediatamente, dizendo que havia cláusulas dissonantes, vamos conversar aqui para chegar a um acordo. não, não respondeu. E aí hoje sai a notícia, falando nisso, eu vou ter que me estender um pouco nesse comentário, porque são muitos elementos que interferem na vida das pessoas. Sai a notícia de que o maior fabricante de hidroxicloroquina, a APSEM, não sei como é que se fala, APSEM, recebeu 20 milhões de reais do BNDES em 2020. E essa empresa é de um apoiador do Jair Bolsonaro. A empresa está alegando que não, que os pedidos foram feitos antes, etc., mas teve ali uma segunda etapa, inclusive, que veio já depois de iniciar da pandemia, uma segunda etapa de liberação do valor. O presidente da APSEM, o Renato Spalich, antigo apoiador do presidente Jair Bolsonaro. E ganhou ali, durante a pandemia, o presidente, como garoto propaganda, ele pegava ali a caixa do medicamento, expunha para a população. E aí vem uma matéria aqui da Folha, que diz o seguinte, as vendas de hidroxicloroquina ajudaram a APSEM a alcançar faturamento recorde no ano passado, próximo de um bilhão de reais. É uma alta de 18% em relação ao ano anterior, dos quais 2,7% se devem ao remédio, como afirmou a empresa a Repórter Brasil. Aqui a gente dá todos os créditos, sem problema nenhum. Então, a empresa para a qual o Jair Bolsonaro estava servindo informalmente de garoto propaganda, faturou em 2020 com a hidroxicloroquina, cujos estudos internacionais mostram que é ineficaz no tratamento da Covid-19. Esse presidente que estava fazendo propaganda desse produto, que gerou lucro para a empresa de um apoiador dele, estava sabotando o processo de vacinação, não respondendo ao laboratório que havia feito uma proposta para o Brasil. Então, você estende o período de busca de medicamento, até para escoar a produção do exército, porque ele levou o exército também a comprar, tentou distribuir para os municípios, os estados, está cheio de medicamento encalhado, porque os estudos mostraram que ele é ineficaz, mas a empresa faturou com a propaganda, evidentemente, do Jair Bolsonaro ali indiretamente, estou falando aqui de questões informais, obviamente, e a vacinação não veio. E agora que houve uma decisão no Congresso Nacional para justamente contornar a incompetência do governo federal, quer dizer, permitindo a estados e municípios negociarem diretamente com as farmacêuticas, agora o ministro da Saúde de repente fala, não, não, nós vamos acertar com a Pfizer. Então é a mesma coisa que aconteceu na época do Instituto Butantan que estava oferecendo a Coronavac, ofereceu três vezes no ano passado e o Bolsonaro vetou. Na terceira, inclusive, o ministro fez uma carta de intenção de aquisição e o Bolsonaro mandou cancelar, porque era a vacina chinesa do João Dória, a origem chinesa, ele disse que não ia comprar. Então ele estava sabotando a vacinação, houve ofertas e ele não quis e estava propagandeando a hidroxicloroquina gerando lucro para a empresa de um apoiador. E só quando os rivais podem, tomam a iniciativa, essa que é a expressão, para comprar as vacinas e aí ele teme que se cacifem eleitoralmente, é que ele começa a anunciar certas decisões ao mesmo tempo que mantém esse tipo de discurso absolutamente contraditório. A gente tem um vídeo aqui, viu, Felipe, ao qual você se referiu, vamos colocar para os nossos ouvintes. Não tem idiota que estiver nas redes sociais na empresa, né? Vai comprar vacina, só se for na casa da tua mãe. Só se for na casa da tua mãe, ele está falando isso para as pessoas que estão cobrando que o governo que foi omisso, que foi negligente, mais do que isso, que foi sabotador do combate da pandemia, que ele compre as vacinas e agora, ao mesmo tempo, falar, mas o Eduardo Pazuello fechou ontem lá, acertou com a Pfizer, oficialmente não tinha acertado ainda. A gente vai acompanhar para ver se sai um acerto oficial hoje, amanhã, etc. Ao mesmo tempo, ele está dizendo isso. Então, é narrativa falseada, distorcida, binária, para tentar agradar vários grupos diferentes. E vocês vejam como o presidente está cada vez mais irritadiço. Há pessoas, assim, de pouca fibra moral, isso é sempre bom falar sobre um aspecto do comportamento humano, que elas acham que porque uma pessoa está lá xingando, como ele faz, esse tipo de reação chula, a gente, às vezes, argumenta com incisividade, etc., mas está trazendo ali os fatos, está trazendo análise. Outra coisa é você mandar o sujeito para aquele lugar, vá para a casa da sua mãe. Ele manifestou o desejo de dar porrada, inclusive, de um repórter, na boca de um repórter, que tinha perguntado sobre o caso do Flávio Bolsonaro. Outro dia acabou uma entrevista quando foi questionado sobre a decisão do STJ. Então, anda muito irritadiço o presidente. Eu estou dizendo que tem pessoas com pouca fibra moral que acham que quando o sujeito começa a xingar e começa a falar daquela maneira impaciente, uma maneira bem Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal, ele vai mostrando aquela impaciência e tal, como se tivesse coberto de razão, se você ver o sentido das palavras, não faz sentido nenhum. É um monte de argumentos rasteiros somados. E algumas pessoas acham que não, porque a pessoa está irritada xingando, ela deve ter razão, aí fica com medo. Fica com medo de uma pessoa com uma postura assim mais autoritária. Aqui não tem não. Aqui não tem essa amarelada não. Aqui pode gritar, ele xinga e tal. E não estou autorizando não se xingar, ofender, etc. A gente toma as devidas providências se for o caso. Agora, falando tudo isso que ele fala, a gente vai analisar o contexto, vai analisar o argumento, vai procurar sentido e não anda tendo sentido o posicionamento do Jair Bolsonaro. É absolutamente lamentável que no momento de crise sanitária, no momento sensível para a vida da população, ele se comporte dessa maneira absolutamente imprópria, inadequada e dissonante em relação a outros líderes internacionais. Obrigado.